Quando olhamos para a cidade de Tessalônica, você tinha várias pessoas que utilizavam de persuasão e contindo na mente das pessoas mentira, enganando, e assim eles se locompletavam com as suas atividades de caráter duvidoso. Eram homens maus, que se aproveitavam massivamente dos incautos. O apóstolo Paulo, com um sentimento pastoral, e esse sentimento, digamos assim, aflora quando escreve essa carta, porque ele afirma de modo muito carinhoso como ele tratou os irmãos de Tessalônica. Ele teve cuidado para não reivindicar aquilo que era direito seu como apóstolo. Ou seja, o discurso de Paulo era o discurso da verdade, e isso era suficiente para que os irmãos entendessem a autoridade que o apóstolo Paulo tinha. É como se fosse a ideia assim, Paulo não chegou em Tessalônica reivindicando o seu ofício apostolado. Ele não dava carteirada como nós entendemos hoje. Ele aconselhou, incentivou e insistiu ensinando os irmãos a viverem para Deus. E por isso ele expressa que sempre foi grato a Deus pela igreja formada e pelos irmãos daquela comunidade. E no nosso texto, no versículo 13, a gente tem essa ideia quando ele diz, por isso também damos, sem cessar graças a Deus, pois, havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes, não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós o que cresteis. Então, o coração do apóstolo Paulo era sempre grato a Deus pelaquela igreja, grato a Deus pelo ministério que aqueles irmãos estavam inseridos, porque aquele ministério, aquela igreja de Tessalônica era marcada pela fome e sede da palavra. Por isso, quando Paulo começou a ensinar e a pregar, provavelmente, Paulo notou nos irmãos esse sentimento de pessoas que ficaram maravilhadas com a palavra, pessoas que ficaram interessadas, pessoas que eram tocadas pela administração do apóstolo Paulo. a ação do poder do Espírito Santo na ministração fez com que aquelas pessoas entendessem que não era algo humano. A ação poderosa do Espírito na ministração da palavra fez com que aqueles irmãos entendessem que não era mais uma retórica filosófica, não era mais um engano, um engordo daqueles que ministravam, daqueles que ensinavam outros deuses. havia algo diferente e esse algo diferente era justamente a ação do poder do Espírito no coração daqueles irmãos. Por isso que a verdade opera eficazmente em você. Porque não é algo humano, é algo espiritual. Não é algo que existe nesse mundo. é algo que vem de Deus. E a verdade que vem de Deus ela vai operar nos eleitos do Senhor de forma eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quem são esses que a palavra continua operando? São os crentes, são os que creem, como disse o apóstolo Paulo no final do versículo. os que aceitaram e perseveram na sua confissão. E isso gerou alegria no coração do apóstolo. E o interessante é que a outra marca da eficácia, ou melhor, dessa verdade operada de forma eficazmente no coração dos irmãos, é que gerava perseguição. gerou perseguição para o apóstolo Paulo e gerou perseguição para os irmãos agora. Não há dúvida que a disposição para sofrer pela verdade é a marca indelével da igreja. Uma vez implantada a verdade no coração do homem, ele não consegue viver mais sem isso. e ele leva essa verdade por toda a sua vida de tal forma que o homem é capaz de morrer por ela. E no caso aqui da igreja lá em Tessalônica, esses irmãos estavam dispostos a sofrer por causa de Cristo. me o me Legenda Adriana Zanotto